Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma palestra do CEPAM. Hoje a palestra vai ser sobre neuroimagem, em profissionais magnéticos, em doenças cerebrovasculares. Temos aqui a Renata Leone. Então, primeiramente, eu vou apresentar um pouco do currículo dela, depois eu passo a palavra a ela para dar seguimento à palestra. Então, a doutora Renata, ela possui bacharelado em física médica pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP. Ela possui doutorado em física aplicada à medicina e biologia pela mesma faculdade, na USP, e tem experiência internacional no National Institutes of Health, nos Estados Unidos. Ela tem pós-doutorado em neurociências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP também, e hoje ela é professora do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP. Professora Renata, eu passo a palavra para você. Obrigada, Guilherme, pela apresentação e obrigada pelo convite de todos aí da organização por me chamarem para falar sobre o assunto que eu gosto muito, que é a parte de neuroimagem por ressonância. E aqui, no caso, é aplicada a doença cérebro-vasculares, que tem sido a minha principal área de pesquisa. Bem, só para mostrar para vocês um pouquinho onde eu estou, hoje não estou aqui no departamento, porque a gente está com as aulas, as atividades remotas, mas o departamento de Física fica aqui. Esse é o nosso campus, a Universidade de São Paulo, campus aqui de Ribeirão Preto. Não sei se vocês conhecem, mas Ribeirão Preto é uma cidade do interior de São Paulo, é bastante quente, então a gente tem, que é a vantagem de estar num campus que é muito arborizado, a gente tem um lago bem bonito lá, bem gostoso para caminhadas. E para nós, né, do curso de Física Médica e da nossa pós-graduação em Física Aplicada à Medicina, é interessante que nós temos aqui o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, que é bem próximo, né, do... Também fica no campus, é bem próximo do departamento e é aqui onde ficam vários equipamentos que a gente pode usar, né, para pesquisa, para o pessoal fazer o estágio, inclusive a máquina de ressonância magnética, onde a gente faz as nossas pesquisas. Só para mostrar, aqui a gente tem, então, além de ter a proximidade, né, com o HC, o Hospital das Clínicas, nós também estamos entre, aqui é o Departamento de Física, né, a gente está entre o Departamento de Computação e Matemática e o de Química, então, facilita aí a interação das exatas, né. Nessa flechinha aqui, eu aponto onde fica o meu laboratório, eu divido com outro professor, o professor Carlos Garrido, chamado Jim Bram, E só para falar para vocês o que a gente faz no InBrain, né, aqui eu peguei do nosso site lá, a gente trabalha no InBrain com estudo de propriedades estruturais e funcionais do cérebro, né, usando técnicas não invasivas, ou seja, técnicas que a gente não precisa fazer uma cirurgia na cabeça do paciente e nem tem radiação ionizante, como no caso de raio-x, as tomografias, a tomografia computadorizada, né, e as PET, SPECT. E a gente foca tanto no entender o funcionamento básico do cérebro, do cérebro saudável, né, de pessoas jovens ou idosas, mas saudáveis, quanto também em várias doenças neurológicas, né. A gente utiliza diversos tipos de técnicas dentro das imagens de pressionância magnética e também várias aplicações, como epilepsia, Alzheimer, Parkinson e as doenças cerebrovasculares que eu vou falar para vocês hoje, tá. Então, assim, começar, né, o que que seriam essas doenças cerebrovasculares? Então, assim, é um conjunto de condições, tá, que afeta o fluxo sanguíneo, né, os vasos sanguíneos que irrigam pescoço e cérebro, e, então, o fluxo sanguíneo nos tecidos cerebrais, tá. Por que que é importante a gente tentar estudar, né, entender essas doenças? A falta de um fluxo sanguíneo suficiente no cérebro pode levar à isquemia, por exemplo, né, pode afetar o tecido cerebral. Então, a isquemia seria aquela falta, né, de fluxo sanguíneo que pode causar um AVC, que é um acidente vascular cerebral, né, que é um, está entre um dos principais, uma das principais causas, né, doenças que levam à morte ou algum tipo de sintoma grave, e não só em brasileiros, mas nas pessoas no mundo todo, né. Bem, então, tem essa justificativa aí, né, e aqui mostrando pra vocês como que pode ocorrer essas doenças vasculares no nosso cérebro, né, que pode levar a essas isquemias, essa falta de fluxo no tecido cerebral. Só fazendo um parênteses, né, que essa falta de fluxo, o problema que leva, né, essa pode levar a um AVC grave é que o nosso tecido cerebral, ele não tem reserva energética. Então, ele precisa de um constante fluxo sanguíneo pra trazer nutrientes pro cérebro e oxigênio, e poucos segundos já pode levar a sintomas leves. E minutos sem um fluxo adequado pode levar a sintomas mais graves, né. Bem, e essas doenças podem ocorrer por alguns motivos, como estreitamento de vaso, estreitamento aqui, a gente tá pegando aqui um pedacinho desse vaso, né, que tem acúmulo de placas de gordura no vaso sanguíneo, que seria o vaso sanguíneo, os tecidos em volta, e aqui amarelinho, acúmulo de placas de gordura. Que acaba diminuindo a região aqui do vaso em que pode passar o fluxo. Isso também pode diminuir o fluxo lá no cérebro. Pode ter coágulo, pode ter bloqueio total com uma placa bem grande, que bloqueia todo o fluxo. Então, a gente vê que tem fluxo sanguíneo aqui, mas não tem desse outro lado. Pode acontecer de ter um estreitamento mesmo do vaso como um todo. Então, assim, são vários fatores, né, que podem acontecer e levar a esses problemas no tecido cerebral. E a imagem por ressonância magnética, ela vem pra mostrar essas lesões no cérebro. Essas aqui que eu estou mostrando são imagens convencionais. São aquelas de rotina clínica. Então, quando chega um paciente no serviço de ressonância magnética, com suspeita de um AVC, por exemplo, ou de alguma outra doença cérebro-vascular, tem um protocolo. São vários tipos de imagens que são adquiridas pra tentar entender o que aconteceu ali, né. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, é uma imagem ponderada em difusão. A gente olha pra difusão na água, né. E aqui é após um AVC. Então, essa... Aqui tá o cérebro todo, a gente corta... Seria uma apatia, assim, né, mostrando só um corte, assim, do cérebro. E essa parte toda mais clara mostra toda uma região afetada devido a um AVC. Aqui seria um infarto um pouquinho menor. Pacientes que, às vezes, mostram múltiplos infartos, são múltiplas regiões que tiveram essa isquemia, essa falta de sangue chegando e, por isso, perda de neurônio, morte ali, né, dos neurônios e do tecido. E aqui um outro tipo de imagem, que é a imagem flare, que eu vou falar daqui a pouco, que a gente vê essas lesões em substância branca, que fala aqui também. É bem típico de pacientes que têm doenças em vasos, principalmente em pequenos vasos, nesse caso. Então, como eu falei, essas imagens, né, a gente tem, tipo, um protocolo de imagens que são adquiridas, essas imagens convencionais de rotina clínica, para tentar ver o que aconteceu, né, no cérebro ali daquele paciente. Então, por exemplo, imagem ponderada em T1, todas essas imagens são... esse T1, T2, flare, difusão, são diferentes tipos de características do tecido que a gente consegue enxergar com a imagem de ressonância. A gente consegue medir com uma imagem de ressonância, tá? Então, a gente pode ter uma imagem que é ponderada, ou seja, o brilho que a gente vê é devido à diferença que a gente tem de uma coisa que chama T1, que é tempo de relaxação. Por exemplo, nesse tipo de imagem, tem um exemplo aqui, a gente pode ver atrofia do cérebro. No cérebro, a gente tem, por exemplo, essa região aqui, que são os ventrículos, onde tem o líquido, o líquor, né? Tem essa região mais clara, que é a substância branca, onde tem, passam os axônios dos neurônios. E na parte mais externa, mais cinza aqui, a gente tem onde fica o corpo celular dos neurônios, e a substância cinzenta. E com a falta de oxigênio, de fluxo ali naquele, na substância cinzenta, por exemplo, pode ocorrer morte daquele tecido, e a gente vê aqui, ó, aqui tá um zoom dessa parte, atrofia que a gente fala, é perda do tecido mesmo. Então, vai ficando mais escuro, porque vai enchendo de líquido, porque perdeu o tecido. O que pode resultar? Dependendo da região que for isso, a pessoa pode ter um sintoma diferente. Um problema visual, um problema motor, um problema de memória. Imagens, por exemplo, ponderadas em flare, que a gente atenua o sinal de líquido, a gente costuma ver muito essas lesões bem claras, assim, na substância branca, também devido a problemas vasculares, né? Bem, eu vou passar algumas maiores, assim, as imagens pra ficar melhor, né? Então, pra começar, pra gente ver se tem algum problema no vaso, né, daquele paciente, a gente pode, por exemplo, fazer uma angiografia. Fazer uma ressonância em que a gente faz de um jeito pra realçar os vasos, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um, de, se a gente olhar pros vasos, aqui tem até um pedaço da, da horta aqui, depois saindo vasos do pescoço, né, e que vão chegar no cérebro. Nós temos aqui uma, um vaso importante, que são as carótidas, tem de um lado e tem de outro. E aqui tá mostrando, em escurinho aqui, uma região que tem menos sinal, porque tem menos fluxo passando. Devido justamente a uma estenose, a uma placa de gordura que tá atrapalhando o fluxo passar. Nesse caso aqui, houve algum problema na artéria, que tá vendo que essa artéria é mais grossa, né? Aqui também, aqui. E esse pedacinho aqui é mais estreito. Então, assim, esse estreitamento a gente também consegue ver com a angiografia. E eu mostrei aqui alguns nomes de alguns tipos de métodos que a gente tem pra fazer a angiografia. Mas, no final das contas, o que a gente quer ver é isso, os vasos. Se tem algum entupimento, alguma oclusão, algum estreitamento desses vasos. Como eu falei, tem a flare, que é uma outra imagem que é bem convencional de fazer, né? Ela é ponderada em T2, mas tem supressão de sinal, né? Essas aqui são típicas imagens de T2, adquiridas com parâmetros um pouco diferentes. A gente vê um sinal bem alto aqui nos ventrículos e alguma alteração aqui nessa região. Quando a gente faz a flare, a gente consegue ver essa alteração um pouco melhor aqui. Então, a gente consegue detectar lesões, como, por exemplo, um AVC, quando ele já é crônico, né? Quando o AVC é mais... É agudo, tá naquela janela sendo de 24 horas, né? A gente não consegue ver nenhuma lesão nesse tipo de imagem. A gente vê imagens de difusão, que eu mostro daqui a pouco. Mas quando são lesões que, depois de 24 horas, a gente já começa a ver alterações nesse tipo de imagem flare. Então, dá para saber também se essa lesão, né? Que o paciente teve foi algo mais agudo, né? Mais recente ou algo mais crônico, né? Que já aconteceu há mais de 24 horas ou há algum tempo. Nós temos outros dois tipos de imagens, que é essa gradiente eco, que é a GRI, que é a SWI, que é de suscetibilidade magnética. Essas técnicas, elas são sensíveis a inomogeneidades do campo magnético local. Então, assim, quando a gente faz imagem em profissionância, a gente aplica campos magnéticos, né? Só que tem coisas no nosso corpo que podem modificar o campo magnético em algum local. Uma dessas coisas é o sangue. Quando a gente tem ali o ferro, né? Que tem lá na hemoglobina do nosso sangue, ele muda o campo magnético local. Então, quando a gente faz uma imagem que é ponderada em suscetibilidade magnética, a gente consegue detectar, tem sensibilidade para detectar alterações no campo magnético devido a esse ferro que a gente tem no sangue. Então, são essas duas sequências. Essa aqui é a GRI, né? E essa aqui é a SWI. A SWI é muito mais sensível do que a GRI, mas ela é bem mais rápida. Então, se a gente precisa fazer um protocolo mais rápido, acaba fazendo essa gradiente E. Ou se não, a gente faz um protocolo um pouco mais longo, mas a gente faz essa SWI. E o que está mostrando aqui nessas bolinhas pretas aqui são regiões em que teve micro-hemorragias. Então, assim, apesar de uma grande hemorragia no cérebro ter consequências gravíssimas, né? Ou mesmo um AVC muito grande, essas micro-hemorragias, dependendo da região em que elas estão, elas também podem trazer sintomas graves ou importantes para o paciente, dependendo da região em que elas aparecem, tá? Então, essa é uma outra sequência aqui da rotina clínica. Uma que é muito usada é essa aqui, que está aqui no meio, que é a sequência ponderada em difusão. Então, a gente olha para a difusão da água em diversas regiões do nosso cérebro. A água, ela pode se difundir mais livremente numa cavidade como aqui os ventrículos, que ela pode se difundir para qualquer direção igualmente e sem muita restrição. Na substância cinzenta, já tem mais células, então a difusão é mais restrita. Então, o coeficiente de difusão é menor. Na substância branca, que a gente tem feixes de neurônios, ela é mais restrita e tem uma direção preferencial. Então, tudo isso a gente consegue detectar numa imagem que a gente olha para a difusão da água. Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente consegue ver na FLER lesões mais crônicas e na difusão a gente consegue detectar isquemias recentes. E a gente consegue também detectar crônicas, mas o interessante é que a isquemia é recente. Então, se o paciente chega numa emergência rapidamente com suspeita de um AVC recente, acabou de acontecer e tem disponível a máquina de ressonância, a difusão é a imagem que vão fazer para saber se ele teve realmente AVC e que região que foi. Então, como tem ali, quando tem um AVC, há um edema, um acúmulo ali de líquido e tem problemas de membrana, ali a difusão ela é alterada. Então, ela fica mais restrita. Então, por isso que a gente vê um sinal maior aqui na ponderada em difusão e quando a gente calcula o coeficiente de difusão ele é menor naquela região. Então, essa aqui é muito boa para esse tipo de... para detectar um AVC mais recente. Mas aí, a gente tem das imagens convencionais que são usadas na rotina clínica, a gente pode ir para as imagens avançadas. São diferentes, são outras técnicas diferentes, nem todas estão já disponíveis na rotina clínica, em qualquer máquina comercial de ressonância, mas elas estão assim, bombando aí em pesquisas e tem sim centros que já utilizam em pacientes, porque elas dão informações a mais, né? e normalmente são informações quantitativas. Aqui são informações mais qualitativas nas convencionais. A gente olha, o radiologista olha a imagem e vê ali o que está acontecendo, né? Só de diferença de ver algo mais escuro, algo mais claro. Nas imagens mais avançadas, a gente tem informação de número, quantitativo. Então, isso pode ajudar muito, tá? Então, as imagens que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês são imagens de perfusão, são imagens de vaso-reatividade, imagens funcionais, imagens de DTI, então eu vou falar um pouquinho a indicada e aplicações que a gente pode ter. A gente pode fazer a imagem ponderada em perfusão. Nessa imagem ponderada em perfusão o que a gente quer ver é justamente no tecido fluxo sanguíneo que chegou no tecido. Isso é importante por quê? Lembra que eu falei para vocês que o paciente lá com AVC agudo acabou de chegar lá? Se a gente vê uma alteração de difusão no cérebro dele, aquela região é a que já teve isquemia e que teve morte celular. Porém, é interessante a gente ver também como que está a perfusão. Vocês podem ver que aqui, esse é um mapa de perfusão, quanto mais claro, mais vermelho, mais branco aqui, mais fluxo chega. quanto mais azul, menos fluxo chega. Então, essa região, a mesma que já teve perda de neurônio, também teve perda de perfusão. Então, é uma região que dificilmente ela será recuperada com qualquer tipo de terapia. Já esse paciente, ele teve uma região aqui que já tem perda de neurônio, mas uma região muito maior com perda de perfusão. Nesse caso, toda essa parte em volta aqui, que seria em volta dessa lesão, é uma parte que ainda dá para recuperar o tecido. Então, é essa região que é o alvo do médico que vai fazer uma intervenção nesse paciente. Na clínica, normalmente, se utiliza para fazer esse tipo de imagem injetar um contraste no paciente, mas a gente pode ter técnicas mais avançadas que a gente que não precisa injetar contraste. Então, a gente usa um pulso de radiofrequência para mudar a magnetização, mudar o sinal do sangue que está indo para o cérebro. Então, a gente adquire uma imagem normal lá de ressonância que a gente está acostumado e depois a gente aplica um pulso em uma determinada região e a gente muda o sinal daquela região. E se tem sangue ali que vai fluir para o cérebro, quando a gente faz a imagem, aquele sangue vai estar com sinal diferente. E aí, se eu faço uma imagem menos a outra, eu tenho algo que é proporcional ao fluxo que chegou, porque a única diferença que tem é o fluxo que eu marquei. Então, eu consigo aquele mapa de fluxo sem ter que injetar um contraste no paciente. A gente tem feito isso que a gente começou trabalhando com pacientes para ver o envelhecimento saudável. A gente fala é o envelhecimento saudável porque não tem nenhuma lesão no cérebro. Porém, a gente já sabe que tem estreitamento de vaso, tem lá aquelas placas de gordura, com o envelhecimento acontece isso. Então, a gente viu que paciente, pessoas saudáveis, jovens, tem todo o cérebro um fluxo sanguíneo maior do que no caso de pessoas mais idosas. principalmente principalmente em regiões frontais e regiões temporais. Seria aqui na frente e do lado. As regiões occipitais aqui do cérebro que é mais a parte visual, ela é uma região que ainda o fluxo é pouco alterado. Aqui, pacientes que têm doença de pequenos vasos, que são pequenos vasos que vão entupindo. E aí, quando a gente faz uma imagem estrutural, a gente não vê nada de alteração. Então, são regiões aqui, onde tem essas bolinhas 1, 2, 3, 4, são regiões que têm substância branca com sinal normal, mas quando a gente faz a imagem de perfusão, são regiões que a gente vê alteração de fluxo, fluxo mais baixo. Então, apesar dela parecer normal, ainda não ter uma lesão ali instalada, já tem déficit de fluxo, então, que no futuro pode levar a uma lesão. Aqui, é um outro paciente só mostrando como tinha problemas de perfusão em uma determinada região, devido a uma oclusão, e aí ele fez angioplastia, que resolveu em partes, mas aí depois ele pôs um estente, aí teve um aumento drástico de fluxo naquele paciente. É um outro problema que os médicos têm que pensar. Imagina que a gente tem lá uma oclusão, às vezes a paciente tem aquela oclusão há um tempo, o cérebro já se acostumou com aquele fluxo um pouco mais baixo. Você tira a oclusão, ou põe um estente para abrir o vaso, vem um fluxo de uma vez. Pensa assim, que a torneira que a gente prende ela, fica apertando. Quando a gente solta, o fluxo vai de uma vez, e isso pode levar a hemorragias, então, bem, cada caso é um caso, por isso que as imagens vêm para auxiliar o médico. a gente pode fazer essa marcação de fluxo, que é muito legal, marcação do fluxo em artérias separadas, marcar primeiro, eu quero ver só o fluxo daqui da verdinha, que é a carótida esquerda, ou só o fluxo nessa região aqui da carótida aqui, da carótida direita, ou só o fluxo lá da circulação posterior, e ver que regiões aquela artéria está irrigando o cérebro. Isso é legal, porque esse aqui, por exemplo, é um paciente que ele tinha uma oclusão total da carótida direita. E aí, quando fazia uma angiografia normal, que injeta um contraste com raio-x, na direita não se via nada, então, está totalmente ocluída. Mas o paciente estava super bem, o cérebro com fluxo normal, e falamos, gente, o que está acontecendo? Aí eles perceberam que a região que é a carótida direita, que seria a região vermelhinha aqui, que eu mostro aqui num exemplo, que estaria entre aspas vermelhinha nesse nosso mapa, porque seria a carótida direita que irrigou ali, não aparece. Mas aquela região tem fluxo que vem tanto da parte posterior do cérebro quanto da parte da carótida esquerda. Então, a gente chama isso de fluxo colateral. Esse paciente tem bom fluxo colateral. Isso impede que ele impediu que ele tivesse um AVC, por exemplo. Então, esse aí teve sorte aí. Então, é legal fazer esse tipo de análise também. Outra análise que a gente faz é, tudo bem, aí o paciente está em repouso, fez a imagem, está tranquilo. Mas se a gente estimular esse vaso para ele contrair ou vaso dilatar, como que vai estar o vaso desse paciente? Ele tem essa, continua tendo essa habilidade de contrair, de dilatar? Essa habilidade a gente chama de vaso-reatividade cerebral ou reatividade cérebro-vascular. Então, essa habilidade de, quando a gente, quando, por exemplo, a gente faz algum tipo de atividade física que aí aumenta a nossa pressão arterial, aí a pressão do cérebro tem que manter, a gente, os nossos vasos se contraem. Ou se a gente faz uma apneia, uma pausa respiratória, prende a respiração, o nosso vaso se dilata para conseguir chegar ao cérebro mesmo a gente não estando respirando por um tempo. Então, assim, será que as pessoas que têm essa doença cérebro-vascular perdem essa habilidade do vaso de contrair e dilatar? Então, a gente costuma fazer isso com pausa respiratória ou inalação de CO2 nesses pacientes, porque quando a gente tem inalação de CO2, ou pausa respiratória, aumenta o CO2 no nosso sangue, diminui o pH, diminui a resistência do vaso, então ele se dilata e o fluxo sanguíneo aumenta. Então, se eu fizer uma imagem em repouso, eu vou ter um fluxo sanguíneo, se eu tiver uma imagem com esse tipo de teste de hipercapnia, tem que aumentar o fluxo. Então, se não aumentou, é porque tem algum problema de vaso de atividade. Então, a gente pode fazer pausa respiratória, ficar lá na ressonância por um tempo segurando, a gente fala, respira normal, agora segura um pouco, respira, segura, né? Ou, a gente pode fazer essa modulação, né, com o paciente inalando o CO2. Então, aqui era um equipamento que a gente tinha, bem feito em casa, assim, feito no laboratório, né, para entregar esse CO2 através de uma canulazinha no nariz, enquanto fazia a ressonância, né, de uma maneira que fosse confortável ali para os pacientes, tá? E aí, o que a gente viu, né? A gente viu que, além do fluxo sanguíneo, por exemplo, em idosos, ter um fluxo mais baixo, quando a gente fazia essa vaso-reatividade, nos jovens, né, a gente via o aumento de fluxo. Então, aqui, regiões mais vermelhas, aqui, são regiões que aumentam bastante o fluxo quando tem esse teste de hipercapnia, era o que a gente esperava, né? E aqui a gente viu que nesses idosos é bem mais reduzido, né, nesse caso. Então, tem uma redução dessa vaso-reatividade. Quer dizer que, mesmo não tendo uma doença neurológica, cérebro-vascular, já tem ali indícios que os vasos já não estão funcionando da mesma maneira, ok? Esse é o caso de um paciente, aqui é para mostrar, paciente que tem estenose de carótida, então, nesse caso, a gente esperaria isso no repouso para uma pessoa saudável e esse aumento de fluxo para essa pessoa saudável em toda a substância cinzenta, assim, do cérebro. E no caso desse paciente, a gente percebeu que, de um lado, né, como ele tinha uma estenose, uma oclusão ali, parcial, de uma das carótidas, na região que aquela carótida irrigava, tinha uma diminuição já do fluxo aqui e quando a gente fazia a reatividade, a gente via essa região aqui de diminuição de reatividade, então, realmente, tá com problema ali de suprir, né, aquela região com fluxo sanguíneo. Uma outra coisa que é legal é, saindo um pouquinho aqui da perfusão, mas que tem a ver com fluxo sanguíneo, é também ver como que está a funcionalidade do cérebro desses pacientes. Será que se a gente, pessoa que tem um AVC, por exemplo, se a gente for olhar uma região do cérebro, a gente vai conseguir ver a funcionalidade dele ou ele perde essa funcionalidade? A gente sabe que tem vários sintomas, por exemplo, de um AVC. Então, será que a gente consegue ver isso, né? Uma maneira de ver é com a imagem funcional com a ressonância magnética, baseada nesse contraste bold. O que é isso? É que, na verdade, é assim, quando o nosso sangue tem muito oxigênio ligado lá na hemoglobina, então, a gente respira lá, então, o sangue oxigenado vai pelas nossas artérias e chega no tecido. Ele está ligado com a hemoglobina. A hemoglobina, ela tem uma característica diamagnética, ela não altera o sinal da ressonância. Só que, quando esse sinal acaba tendo menos oxigênio, que é um sinal que a gente tem hemoglobina deoxigenada, essa hemoglobina deoxigenada, ela é paramagnética, ela diminui o sinal. E quando a gente faz alguma atividade, por exemplo, mexer a mão, a região do meu cérebro que é responsável por mexer a mão, aumenta o fluxo ali. Se aumenta o fluxo naquela região, aumenta a hemoglobina com oxigênio. Então, eu tenho um aumento do meu sinal. Então, o que a gente vê, se eu colocar aqui, é isso. Eu começo a fazer uma atividade, meu neurônio começa a trabalhar, eu preciso de mais fluxo, o meu vaso dilata, eu tenho mais fluxo. Legal, se eu tenho mais fluxo, aumenta o meu sinal de ressonância. Então, se eu começar a fazer tarefa, fico em repouro, paro a mão, depois mexo a mão. Paro a mão, depois mexo a mão. Isso vai ficar acontecendo no meu cérebro. Vai dilatando, vai voltando. Vai aumentando o fluxo e vai diminuindo. Então, aquela região que é responsável por eu mexer a mão, o sinal vai aumentando e vai diminuindo. Aumentando e vai diminuindo. Seguindo essa minha tarefa, esse meu mexer a mão. Então, o que a gente faz? Adquirir várias imagens do cérebro ao longo do tempo, junto com uma tarefa, que pode ser uma tarefa motora, uma tarefa sensorial, visual, uma auditiva, enfim, algum tipo de tarefa que a gente intercala, repouso, tarefa, repouso, tarefa, né? E aí a gente adquire essas imagens todas aqui ao longo do tempo e olha o sinal delas. Em cada ponto dessa imagem, a gente procura por regiões que seguiram isso de aumentar e diminuir o sinal, aumentar e diminuir o sinal. Então, regiões que têm um sinal assim, que não parece com esse, a gente descarta, não está relacionado com a minha tarefa. Regiões que o sinal acompanha, fazer a tarefa parar, fazer a tarefa parar, são regiões que estão relacionadas com aquela tarefa. Então, a gente pode montar um mapa assim e dizer, olha, com aquela tarefa essas regiões aqui que ativaram. E aí ver, sim, pessoas saudáveis ou pessoas que têm doença, se essas tarefas, se elas, se esse sinal ele muda. Então, esse aqui, por exemplo, é um paciente que teve um AVC devido a uma oclusão da carótida esquerda. Aí a gente olhou o sinal do córtex motor dele na região que não teve o AVC. corvete pirulito e também da batata. Então, desculpa, pessoal, meu filho chegou aqui. Então, nessa região que não tinha o AVC, a região motora tem um sinal muito bom ali, um sinal alto, mas se a gente olhar para duas regiõezinhas aqui do lado que teve o AVC, o sinal ele não é não é é muito baixo, a gente quase não vê o sinal aqui. E esse foi um AVC transitório. Ele ocorreu por algum tempo, mas o cérebro conseguiu recuperar aquela região. Então, mesmo não tendo morte total ali do neurônio sendo transitório, teve uma variação de função. Então, isso ainda pode levar a algum tipo de sequela. Aqui é um outro exemplo mostrando a mesma coisa, aqui tem várias curvas, mas vamos olhar só aqui, então pacientes que voluntários saudáveis tinham lá uma região do motor bastante sinal e os pacientes que tiveram AVC com uma região com bem pouco sinal. Então, a gente pode olhar para a funcionalidade. Esse aqui são pacientes que têm doenças mesmo de pequenos vasos, então não foi uma grande artéria que ocluiu, se a gente olhar assim, controles, tem aqui um sinal muito bom, aí pacientes aqui, que têm essa doença de pequenos vasos aí, a gente vê uma diminuição desse sinal. E essa diminuição desse sinal em algumas regiões está relacionada com o desempenho cognitivo mais alterado dessas pessoas. O que é isso? Pode ser um problema de atenção, um problema de memória, então, que esses pacientes possam ter. Nem sempre é um problema motor, pode ser de memória, pode ser de atenção, pode ser de processamento da informação. A gente faz uma pergunta, a pessoa demora um pouco mais para responder. Ainda tem um tempo em tempo. A gente pode usar essa mesma técnica e também fazer inalação do CO2, e aí a gente tem um aumento global de sinal, desse sinal bold aqui no cérebro como um todo, apesar de a gente ver que em diferentes regiões o sinal ele varia, mas o que a gente percebeu, de novo, olhando já para o envelhecimento sem nem ter ainda doença, qualquer doença neurológica, só o envelhecimento já traz alterações vasculares. Então, a gente vê que o sinal aqui de uma pessoa jovem é bastante alto, se a gente olhar todo o cérebro assim, e o sinal de idosos é mais baixo, certo? E o legal que está surgindo agora, que a gente começou a fazer, é não precisar inalar CO2, nem prender a respiração dentro da ressonância. Que isso é desconfortável, bem, se fazer um exame de ressonância, tem que prender a respiração, né, ou tem que inalar um pouquinho de um gado diferente. Então, se a pessoa conseguir ficar em repouso lá e adquirir aquele dado só em repouso, dá para fazer, e se a gente pegar o sinal e fazer uma filtragem temporal nessa faixa de frequência, a gente vê que os mapas que a gente tem de vaso-reatividade, né, para os pacientes só em repouso, eles são muito parecidos, aqui são para quatro pacientes diferentes, paciente 1, 2, 3 e 4. Se a gente comparar com a linha de baixo, que são pacientes também 1, 2, 3 e 4, a linha de baixo os pacientes fizeram inalação do CO2, na linha de cima eles estavam em repouso, e a gente viu que áreas com alteração, em repouso tem alteração aqui, também tem alteração aqui. Esse paciente tem uma determinada alteração aqui que tem aqui, esse, ela é aqui e aqui. Então, aqui na cerebral média dos dois lados, a gente também vê aqui. Então, alterações que a gente via usando o CO2, a gente conseguiu ver só com o paciente em repouso, mas filtrando o sinal nessa frequência. Então, isso é muito interessante, para, que fica muito mais confortável para o paciente, né? E aqui eu mostro dois casos em que a gente vê que tem aquela alteração do sinal ali, mesmo o paciente estando em repouso, e essa alteração é justamente em regiões que são irrigadas por artérias que na angiografia mostraram que tem estreitamento de vaso. Então, assim, está bem condizente o que a gente vê com a angiografia e com o que a gente vê lá depois de alteração de perfusão. Como eu falei, a gente também pode fazer difusão, né? Então, se a água está num espaço mais aberto, ela consegue difundir livremente, né? Aqui seria uma molécula de água difundindo livremente. Isso seria em regiões mais em volta aqui do cérebro. E nessas regiões centrais, a substância branca que tem os axônios, os neurônios, né? Eles têm esses feitos de axônio, a água, ela tem uma difusão preferencial em uma determinada região. Então, se eu faço um conjunto de imagens de ressonância alterando algumas coisas dos parâmetros de aquisição, que eu não vou entrar aqui em detalhes, eu consigo não só ver regiões que têm alteração de difusão, mas regiões que eu consigo estimar justamente esses axônios aqui. Isso aqui é só uma pintura que o pessoal fez, assim, de um site bem legal, eles fazem uma pintura, né? Representando o cérebro. Mas a gente consegue com a ressonância mostrar regiões aqui, esses coloridos mostram diferentes feixes de axônios no nosso cérebro. E nesse caso, a gente esperaria que tivesse um feixe aqui, né? A gente vê esse feixe bem bonitinho aqui, e tá um pedaço aqui também. No outro lado do cérebro, que tem aqui uma lesão, um AVC, aqui tem um problema nesses feixes. Então, essa lesão ali alterou esses feixes e pode alterar a transmissão de sinal de uma região pra outra do nosso cérebro. Aqui é uma outra maneira, eu pus essa imagem pra mostrar aqui, essa aqui é uma outra maneira de mostrar esses axônios, desses neurônios, e aqui tá mostrando justamente alguns feixes de pacientes que têm doença de pequenos vasos e que, nesse caso, foram feixes que alteraram essa perfusão, desculpa, essa difusão desses feixes relacionado com a perda de memória desses pacientes, tá? Eu tô quase chegando no finzinho, tá, gente? Tô terminando aqui. Essa é a última técnica, é a mais recente que a gente tem trabalhado, que eu falei pra vocês que é importante ver difusão e perfusão. Aqui eu vou mostrar pouquíssimas coisas que a gente tá começando a trabalhar, mas é uma técnica que, em uma técnica, a gente consegue ver perfusão e ver difusão. A gente faz uma aquisição que a gente tem um sinal, normalmente o sinal de difusão que a gente tem é esse sinal vermelho, essa técnica IV e M, a gente vê um sinal azul aqui, porque ele tem a informação em vermelho e a informação em verde. E essa diferença entre as duas aqui é a, o que a perfusão influencia no sinal. Então, a gente consegue ter duas, essas duas informações, né? E fazer mapas, né? De regiões que tem difusão, a gente olhar pra difusão e olhar pra fração de perfusão. Essa aqui é uma outra, um outro mapa que a gente consegue fazer, pseudo difusão, mas aqui, assim, é interessante a gente ver que tem informação de difusão e informação de perfusão em uma única técnica, tá? E só um, como é muito recente, isso aqui é um trabalho que a gente viu da literatura, até peço desculpas que eu esqueci de colocar aqui a referência. Lembra que eu mostrei imagens flare que mostravam aquelas lesões na substância branca, né? Essa sequência, ela consegue mostrar que também tem alterações de perfusão nessas mesmas regiões. E como é substância branca, as outras técnicas que eu falei de perfusão, por exemplo, aquela que usa o contraste ou mesmo que não usa, é muito difícil ver perfusão na substância branca. Essa técnica conseguiu mostrar que tem alteração de perfusão que coincidem com essas lesões. A gente ainda não sabe exatamente o que é, o que a gente precisa melhorar, tem muita coisa da técnica que precisa melhorar, até mesmo da parte de processar os dados, mas aí, assim, é uma outra técnica que está surgindo aí, que pode ser uma grande aliada também, nesse caso de doença cérebro vascular. Bem, eu agradeço novamente, era isso que eu queria dizer. A gente tem muita coisa para falar desse assunto, então eu tenho que dar uma resumida. de novo, assim, eu faço parte do Laboratório InBrain, aqui está meu e-mail e o site do laboratório se vocês tiverem mais interesse, né, a gente tem o programa aqui que é Física Aplicada e Medicina e Biologia, o programa de pós-graduação, além do curso de Física Médica, o professor Garrido, que é o professor que trabalha comigo junto, e aqui os nossos alunos de doutorado, mestrado e de iniciação científica que têm trabalhado com essas imagens, tá? Então é isso que eu queria dizer, obrigado, passei aí dois minutinhos, desculpa, eu me empolgo nesse assunto, e agora espero aí as perguntas de vocês. Muito obrigado, professora, então agora vamos passar para as perguntas. Aí. Então a cara fez a pergunta aí, gostaram. Na verdade, ela começou, excelente tema, agora a primeira pergunta, você acredita que as imagens de ressonância possam, juntamente com a técnica de machine learning, desenvolver um método mais rápido de detecção das doenças para diminuir o tempo de diagnóstico? Sim. Gente, olha, machine learning agora é um, eles falam de hot topic, né? Um tópico aí quente que tá, entrou com tudo, não só em ressonância, mas em imagens médicas, então no hospital, né? Com tudo. Então, o machine learning, ele pode, em várias etapas, ele pode ajudar. Então, ele pode ajudar desde a aquisição, então já tem a aquisição da imagem, pessoas pensando como a machine learning pode ajudar para a gente fazer aquisições mais rápidas, então assim, ter, precisar de menos dado, né? Então, adquire mais rapidamente, a parte de processamento, então, segmentação de uma lesão, enfim, tem vários tipos de processamento, filtragem para melhorar a imagem que pode ser usado com o machine learning e depois também a parte de, as alterações que a gente não consegue perceber, né? Com o olho, visualmente, assim, mas que redes neurais, por exemplo, conseguem e conseguir detectar lesões que a gente talvez não conseguisse. Então, assim, esses são só alguns exemplos, né? Então, são várias vertentes aí que o machine learning pode, sim, ajudar, e tem muita coisa surgindo disso, muita mesmo. Bem, antes da próxima pergunta, só avisando aos participantes que o credenciamento já está aberto na plataforma Eventree. A próxima pergunta agora é se existe alguma utilização dessa técnica em intervenções cirúrgicas. Bem, eu falei de várias, mas pensando na ressonância como um todo, né? Tem a ressonância para vários tipos de doenças, assim, o que se faz é o pós, o pré e o pós, né? A ressonância pré, intervenção e pós. Então, normalmente o pré é para fazer o planejamento cirúrgico, então, nesse caso, doença cerebrovascular, detectar onde tem alteração de vaso, detectar aquela diferença de perfusão e difusão para ver se ainda tem uma região que pode ser recuperada e aí depois da intervenção se faz de novo, né? Para ver se teve o resultado que era o esperado. Mas, assim, esse planejamento cirúrgico ou, inclusive, planejamento, aí não é em doença cerebrovascular, mas, por exemplo, em tumor, né? A ressonância também é usada para intervenção. Então, inclusive para radioterapia. Eu lembro de radioterapia porque é muito, assim, né? A aplicação muito de física médica, né? Então, por mais que hoje ainda a tomografia computadorizada é a principal ferramenta para planejamento de radioterapia, a ressonância também está vindo com tudo aí para dar outras informações, né? Não só de doença cerebrovascular, como eu falei, mas também de tumor. Então, tem, sim, para planejamento cirúrgico, de intervenção cirúrgica e depois para ver o resultado, né? Dessas intervenções. Agora a pergunta do Matheus Marcos Eloy. Quando é recomendável o uso de meio de contraste endovenoso? Tá, é, no, o contraste, ele é usado para realçar alguma lesão, tá? Então, assim, é usado para realçar tumor, é usado para realçar regiões de isquemia e é usado em alguns casos para fazer angiografia, porque às vezes com a técnica sem o agente de contraste, a gente não consegue ver tão bem os vasos, principalmente vasos pequenos. Então, em caso, assim, para imagens de perfusão e para angiografia, costuma-se usar o contraste, tá? O contraste, ele, na ressonância, é base de gadolinho, tá? Que é para mudar o campo magnético local ali para onde o gadolinho está passando. Ele não tem nenhum, assim, efeito alérgico como a gente tem o iodo, por exemplo, da tomografia. Só que tem duas questões do gadolinho, né? Primeiro que pessoas que têm problemas renais não é recomendável usar. Para usar, precisa ser assim, o médico da pessoa falar, olha, precisa muito fazer, eu preciso ver isso, então precisa do contraste. Aí, então, existe um outro tratamento que é feito para conseguir eliminar o contraste, que o problema é eliminar esse contraste. Então, quem tem um problema renal não consegue eliminar o contraste, tá? Mas, assim, nenhum efeito ainda foi provado que a gente tem. alguns dados recentes estão mostrando que tem, pode ter um, se você faz várias vezes, né, o uso de contraste para ressonância, pode ter acúmulo desse gadolino no cérebro. Mostraram isso, mas também não mostraram nenhum efeito disso. Então, assim, hoje, ele é seguro para quem não tem problema renal, quem tem, não é recomendável fazer, só se o médico realmente autorizar e entrar com alguma intervenção e gestantes também não são autorizados a usar, né, só se for, assim, com benefício muito grande, que precisa ver alguma coisa, que for muito séria e tal, porque não se sabe ainda qual que é o efeito no feto. Então, mas, assim, o uso é recomendável para imagens de perfusão e de angiografia. A próxima pergunta é da Karen. Qual o controle de qualidade realizado nesses equipamentos? Ah, esse é um problema sério. É que a gente ainda não tem uma lei, assim, vigente no nosso, no Brasil, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem lá o Conselho de Radiologia, né, americano, que obriga alguns testes, né, então, mas são feitos testes, sim, de controle de qualidade, que são, é mais porque são exigências do fornecedor de equipamento, tem equipamento da Siemens, da Philips, enfim, essas empresas, elas têm esses contratos com as clínicas, com os hospitais para manutenção, mas aí, em troca, tem que ser feito esses controles de qualidade e mandado para eles, os dados, tudo mais. Então, assim, os controles de qualidade são divididos entre aqueles que têm que ser feito todo dia ou mensalmente, semestralmente e anualmente. E eles olham várias coisas, várias partes do equipamento. Então, uma delas é a bobina de ressonância mesmo. Falar, é uma bobina de 1,5 Tesla, é uma máquina de 1,5 Tesla, é uma máquina de 3 Tesla. Precisa garantir que é 3 Tesla, garantir que é 1,5 Tesla. Mas elas são muito estáveis. Então, esse é um tipo de controle que se faz uma vez ao ano, por exemplo. Mas tem outros, assim, se os amplificadores estão bons, se o pulso de rádio frequência, várias partes do equipamento, né, são feitos esses testes para ver que está funcionando regularmente. Então, tem testes para todas as partes do equipamento. É uma lista, assim, de controle de qualidade. Para garantir não só a qualidade da imagem, né, para falar, tem um artefato lá que acha que é uma doença e não é, né, então tem que garantir a qualidade da imagem e a segurança do paciente de quem está trabalhando lá, né. Então, são feitos esses controles. Mais um? Outra pergunta, essa do Michael. Qual a vantagem de fazer angiografia por ressonância magnética em vez de fazer através do fluoroscópio na radiologia intervencionista? Nesse caso... Nesse caso específico da intervencionista, nenhuma. Por quê, né? Através do fluoroscópio aí na radiologia, né, no RAIX, é feito em tempo real. Então, o médico, ele usa justamente essa técnica para ir guiando, né, o posicionamento do estente ou se for, por exemplo, aneurisma para fazer embolização, enfim. Então, ele usa isso durante a intervenção. Enquanto ele está fazendo aquele tipo de intervenção, ele está usando a imagem para guiar e para ver se deu certo e tudo mais. Ou se teve, por exemplo, alguma hemorragia que ele já precisa de algum outro tipo de intervenção e tal. Então, eles não conseguem fazer isso dentro da máquina de ressonância. Então, a vantagem da angiografia por ressonância é não usar contraste em vários casos ou um contraste que não tem tanto problema para alergia, né, e não usar radiação. Ionizante, né? Usa radiação, mas não ionizante. Então, faz não usar radiação ionizante. Então, para diagnóstico, para entender o que está acontecendo com o paciente, né, ela é mais interessante. Se precisar, por exemplo, repetir. É um paciente que tem aquele problema e aí tem que fazer uma vez por ano para monitorar. Monitora com uma que não tem a radiação, né? Mas durante a intervenção seria mesmo a fluoroscopia. Eu vou fazer a Giovana. você acha que é vantajoso para clínico de ter equipamento de ressonância magnética sobre outros equipamentos de imagem? Depende. A ressonância é cara, né? A ressonância é cara. É muito cara. Só que aí eu acho que depende, realmente depende do que a gente quer fazer. Sabe? Do que querem fazer, assim. Então, assim, se você for falar, ah, é para fazer imagem de feto. Né? Gente, ninguém vai fazer ressonância. Só faz ressonância de feto se fez um ultrassom, viu que tem alguma alteração, alguma normalidade ou grave, muito importante, que justifique fazer a ressonância. você fala, ah, mas por quê? Porque o ultrassom é muito mais barato, consegue mostrar aquela informação, certo? E a gente já já sabe mais o que 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 pode, que o efeito pode ter no feto. Que ainda não se sabe muito na ressonância. Então, a ressonância para grávidas, por exemplo, é só de extrema necessidade. Né? Se chega uma pessoa num lugar com uma fratura, gente, se tiver uma fratura, vai fazer rar-x, não vai fazer ressonância. Porque é mais barato para fazer ressonância de osso. A gente precisa de uma sequência específica, que não é comercial, na maioria dos casos. Então, assim, realmente depende do foco de cada de cada clínica. Mas é claro que se você tem, né? Se abrir uma clínica, tem o dinheiro para investir numa ressonância, as aplicações que tem são enormes, né? Então, assim, para várias doenças do cérebro, a pontinha do dedo lá tem aplicações. Então, pode ser de abdômen, de tórax, de membros, enfim. Então, aí, depende, assim, do foco da clínica, né? Mas é lógico, se você quiser abrir uma clínica grande, tem o dinheiro lá para ressonância, ela tem diversas aplicações e tem, e é um procedimento mais caro, então tem um retorno também maior, né? Bem, acabaram as perguntas, a gente tem alguns elogios para a nossa palestra. Então, eu gostaria de agradecer você também, em nome do PET, da Médica, pela excelente palestra que você deu, e se outra oportunidade você puder vir também, estará convidada, e tenho certeza disso. Lembrando, pessoal, que tem mais uma palestra sete horas da noite, e acho que é só, pessoal. Eu só queria agradecer pelo convite, e, assim, quem sabe no futuro, né, se a gente voltar presencialmente, tiver algo presencial que a gente possa aparecer, e vocês também estão, estão convidados para, quando der, se quiserem vir para cá, conhecer também, ou entrar em contato pelo e-mail, olhar lá o nosso site, fiquem à vontade, tá? Se tiver alguma outra dúvida, alguma curiosidade, podem mandar, que a gente, sempre que dá, responde. Na verdade, sempre responde, às vezes demora um pouquinho, mas responde. Obrigada, obrigada, Guilherme. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais.